o jogo de bolinho história Salomão leva suicídio vamos ao jogo Salomão é só o fonte tá o fonte tá Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, não. E aí 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 e e aí 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 e depois que eu vou embora se passa aí e acabou tudo Não, não é? Não, não é? Não, não é? Como. Luiz, tudo? Bem bem. . 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 Esse é o primeiro ao vermelho. E? Vinha. Deixa eu falar. A pegada. O que é que é? Já está. Trouxe. Trouxe. Vem aqui. Então por aqui eu vou colocar com a boa. Aplausos E aí E aí E aí E aí E aí Achei com junho? Boa lá, hein? Achei com junho, vai? Sim. Coloca na outra panela. Deixa a outra panela. Achei? Não? Não. Tem colocado na outra panela. Achei. E com sopa. E com sopa. Coloca aqui, né? E com sopa. 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 Achei. E com sopa. E com sopa. E com sopa. E com sopa. ... ... ... ... ... Vamos lá. 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 Vamos lá.